A gente muda um pouco de assunto agora porque o Ministério Público ouviu ontem a profissional que não aplicou a vacina contra a Covid-19 numa idosa aqui em Goiânia na primeira tentativa. A promotora de justiça também conversou com a filha da idosa que denunciou o caso nas redes sociais e uma enfermeira que participava da campanha de vacinação. Vamos ver um trecho da fala da promotora. A investigada declarou nos autos as condições da aplicação da vacina, as circunstâncias, ela confirma que de fato não houve a aplicação no primeiro momento, ela descreve situações ali do ambiente e naturalmente todas essas declarações serão contrastadas, ou seja, elas serão avaliadas com elementos outros de provas que estão sendo colhidas. Nesse momento é importante tranquilizar as pessoas que estão buscando a vacina no sentido de que há, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, um procedimento padrão para proteção das doses no que respeita àquelas que foram aplicadas, um controle de entrada, um controle de término também bastante sério. E a promotora disse também que a investigação é prioridade no Ministério Público e espera concluir o trabalho em até 15 dias.